Salve galera, hoje a gente vai gravar um vídeo aqui fazendo trotes ao vivo Então assiste aí que vai tá demais, vai tá demais Vai ligar pra uma pessoa, às vezes assim né, vai ligar pra uma pessoa, um homem E eu vou dar em cima dele e fingir que eu quero pegar ele Vai ser da hora, vai ser da hora Qualquer moleque Ó gente, compartilha com todo mundo, inscreve no canal e curte esse vídeo Eu tenho 71, 71, 74, 74, 74 É 994 né? Nossa, prepara aí Não atendeu, agora a gente vai ligar pro Rafa E espero que dê certo dessa vez É, porque já é o terceiro que a gente tá ligando e por enquanto ninguém atendeu Mas esse aqui Esse vai dar certo Tem que atender Vamos lá David, eu amo você Você tava falando que o Zé Rico vai ter um telefone Eu tô falando que o Zé Rico vai ter um telefone Eu tô falando que o Zé Rico vai ter um telefone Alô? Alô? Alô, eu fiquei com você esses dias, você não tá lembrado? Não Qual que é a nova que eu tô ligando? Mano, você falou que gostou muito de mim Qual que é o seu nome? Adivinha Calma Eu te levei as alturas Caiu a ligação Ele tá de novo Caiu a ligação Ele tava caindo Ele ia ligar de novo Vixe Mas depois eu não mando mensagem pra mim O Zé Rico vai ficar louco Alô? Oi, Rafa O que é o Zé Rico? Eu de novo A ligação caiu Acabou meus créditos Mas deixa eu te falar Eu queria sair com você de novo Tem como? Calma, eu não sei de onde eu tô falando Eu não tô me lembrando Ô, louco Como você não pode se lembrar de mim? É pela voz Eu não tô reconhecendo Como é o Zé Rico? Foi um dia tão inesquecível Tá Olha, sua mãe tá parecido do seu nome É o Felipe Mas eu não sei com o Felipe Ele é meu amigo Adivinha quem é? Ah, eu não vou Adivinha Quem é que tá falando? É o Felipe Sabe que era o Felipe Manda só ver aí Você tá sendo zoado pro canal Ah, sério que eu tô sendo zoado pro canal? Tá sendo mesmo É sério Aqui quem tá falando É os belgarianos E você caiu na nossa anjeleira Você foi zoar de hoje Mas não se preocupa não Que vai ter mais vítimas por aqui Pode parar, Felipe Ai, meu Deus Ai, caramba Foi da hora Ô, foi da hora? Foi, foi Não, eu não sei Mas eu não sei o que eu estava fazendo Beleza, falou, mano Se prepara, Beleza Se prepara, Beleza Se você atender Se prepara Você tá ferrado Eu não vou falar mais nada Eu não vou falar mais nada Eu não vou falar mais nada Só liga aí Só liga pra ela Só se prepara aí E aí, Beleza? Ela não vai reconhecer sua voz, não? Tomara que não Vou até mudar a voz Outra coisa eu dou uma participada Não Vou falar que é do Itaú A gente tá sem sorte aqui Geral não tá atendendo hoje Tá foda Momentos de poeta Filho, caralho Isso significa algo Vai ficar bravo Ele vai ficar puto Eu espero que ele fique puto Tomara que atenda Eu vou chegar daquele jeito Tô porra Eu não vou falar mais nada Ele atende, ele atende Se ele não atender Vocês ligam pra minha irmã Oi, nego Tudo bom? Bem Ah, agora você vai falar que não sabe Não Tá louco Como você não lembra de mim? É o Felipe É o Felipe, nego Não tá lembrado de mim? Pagou e agora não vai? Pagou e agora não vai? E aí, nego? Qual foi? Oi, gente Só vamos concluir aqui o vídeo Falando pra vocês Se inscrever no nosso canal Se vocês gostou Deixa seu gostei Deixa seu like Compartilha com geral Divulga E sábado No novo vídeo A gente vai gravar um vídeo Sobre videogame Eu humilhando os meus patinhos aqui Principalmente esse idiota aqui do fundo E esse aqui da frente também Que... Tá ligado? Só fala, só fala Se inscreve no canal E ativa o sininho Ativa o sininho E é isso, galera Valeu Muito obrigado aí Chama nóis Chambra Chambra